Olá, tão queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que vocês estão? Como é que são as leituras desses escritores maravilhosos, seus mundos de dentro, suas casas, suas obras, né? Olha, a gente já navegou por Osmar Lins, Manuel Bandeira, Ferreira Goulart, Graciliano Ramos e hoje a gente vai inaugurar a aula do módulo 5 sobre Vinícius de Moraes, esse grande poeta, nosso poetinha do coração e que foi e que é muito especial e marcante, tanto na poesia quanto na música, na literatura. Vinícius escreveu não somente poesia, mas ele escreveu prosa, escreveu belíssimas peças de teatro, né? Inclusive aquele Ofeu da Conceição foi levada para o cinema, ganhou o Oscar, etc. Ele revolucionou a música popular brasileira e a sua poesia, além de nos tocar profundamente, principalmente no quesito do amor, ele também viaja nos mitos gregos, na música popular de tradição, na própria, vamos dizer assim, nos poetas franceses, nos poetas românticos, a gente vai ver isso tudinho durante essas aulas do módulo 5 sobre Vinícius de Moraes. E não percam, né? No dia 26 de maio, nós vamos ter uma live especialíssima com a poetisa, escritora de resenhas de livros, de filmes e engenheira Elba Lins. Então, não percam, dia 26 de maio, pesquisem lá nas nossas redes sociais, o link para participarem desse encontro. E para quem ainda não é inscrito, vão lá se inscrever, faz favor. E também leiam os materiais de apoio, assistam os vídeos das aulas, então a construção juntos, né? Dessa rede de conhecimentos. Então, vamos começar por um documentário interessantíssimo, né? Que eu tive o prazer de assistir esses dias, assim, quando eu estava estudando sobre Vinícius, que é o documentário de Vinícius Moraes, né? Que é de 2005 e tem a direção do Miguel Faria Júnior. E ele também faz parte do roteiro, né? Ele escreveu o roteiro junto com a Diana Vasconcelos e o poeta e pesquisador Eucanaan Ferraz, que também é quem nos brinda com essa obra reunida de Vinícius, que é o livro-base dos nossos estudos no Módulo 5. E sim, esse documentário, além dessa participação do roteiro, desses pesquisadores, nós temos artistas do calibre de Gilberto Gil, Maria Bethânia, Caetano Veloso, teóricos poéticos, que eu chamo assim, como Antônio Cândido, o próprio Ferreira Goulart, o nosso Ferreira Goulart, que a gente estudou aqui no Módulo 3. E a gente descobre coisas de Vinícius que a gente não sabia antes, né? E ele escreveu mais de 400 poemas, publicados em 12 livros, traduzidos pelo mundo inteiro em várias línguas. Ele foi de formata de Tamaraty, iniciou na tradição dos poetas românticos, como eu falei no início da aula. O pai dele, Clodoaldo Pereira da Silva Moraes, foi poeta, e primeiro em grande influência de Vinícius, né? Na escrita. E a Líbia Cruz de Moraes foi pianista amadora. Daí onde vem esse amor pela música de Vinícius. Ele venceu o Prêmio Nacional de Poesia com o seu segundo livro, Forma e Exegese, de 1935. É um livro bem formal, bem tradicional, né? Na poesia de Vinícius, concorrendo com o Mar Morto, de Jorge Amado, o próximo escritor estudado aqui no nosso estúdio. E Ferreira Goulart afirma nesse documentário que, com todas as forças, ele afirma que Vinícius nos ajuda a aprender. Então, assim, a gente vai ter um muito material interessante para trabalhar. E quando a gente pega o nosso livro básico, eu me aprofundei na parte, na obra poética do Vinícius. Porque a parte de prosa do Vinícius, as peças de teatro, eu deixei para uma outra ocasião. Tem peças belíssimas, como o Peu da Conceição, Pobre Menina Rica. Vale só ter a pena vocês investigarem. Mas agora, no nosso Módulo 5, a gente vai investigar a obra poética do Vinícius. E o Canaã, ele nos dá um presente maravilhoso, que é o prefácio com a Laetítia de Morais, que é a irmã mais nova do Vinícius. E Laetítia, ela vai nos dar o quê? Ela vai nos dar as casas do Vinícius, que é justamente o que a gente investiga aqui nos mundos do Vinícius. E ela fala lá um trecho do prefácio, ela diz que eu vejo, ao rememorar as coisas da infância, um destilar de números de casa. A começar pelos 114 da Rua Lopes Quintas, para onde foram meus pais recém-casados. E aqui seguiram o 192 da Rua Voluntários da Pátria, o número 100 da Rua da Passagem, o 132 da Real Grandeza. E por aí ela vai. Ela vai desfiando esses números e essas ruas das casas que Vinícius habitou. Mais tarde, ela vai falar um pouquinho mais sobre a influência dessas casas na vida de Vinícius. Então, a gente também vai retomar a Laetítia. No documentário, ainda no documentário, Gilberto Gil, ele nos dá uma frase que foi daí onde eu fui tirar a teoria. Porque nós somos um grupo de estudos e todo livro, ele nos dá uma dica. Todo livro que a gente se debruça para ler, para estudar, ele nos dá uma dica de uma teoria que a gente pode fazer uma relação. Certo? Porque a literatura e outras artes, a literatura e outras áreas de conhecimento. Então, quando eu estava assistindo a esse documentário, eu escutei essa frase de Gil, ele dizendo que Vinícius trabalhava no cerne do ator. Eu acho que isso é central e é uma grande verdade na vida e na obra de Vinícius. Gil afirmava que Vinícius queria unir pretos e brancos. Ele que se dizia o mais preto dos brancos que existiam. Mas eu vou além. Eu afirmo que Vinícius desejava unir a teoria com a poesia. Antônio Cândido fala nesse documentário que Vinícius, ele começou na tradição da poesia. Tanto é que me impressionou quando eu comecei a ler a organização de poemas que o Elcanal Ferraz fez, porque ele faz de uma maneira cronológica. Eu me impressionei porque não eram aqueles Vinícius que a gente está acostumado a ler, a escutar as músicas, etc. Mas existe uma razão. A formação dele foi a formação que foi lá beber exatamente nos clássicos. Foi a formação que começou muito católica, religiosa, etc. Ele foi aluno de escola católica, religiosa. E tudo isso influenciou muito o Vinícius. Então ele começa de uma maneira mais tradicional, até mais rígida. E depois ele vai, vamos dizer, flexibilizando, ele vai popularizando, mas sem perder a atualidade, sem perder a profundidade, sem cair, como eu vou dizer mais adiante, num lugar comum. Ele começa lá com o Caminho para a Distância. Ele é de 1933, o primeiro livro dele. E ele já nos traz, o que a gente vai encontrar mais adiante, até nas músicas dele, ele já nos traz essa bipolaridade entre o erubito e o popular, entre o sagrado e o profano. Quando a gente lê, o ar está cheio de murmúrios misteriosos e na névoa clara das coisas há um vago sentido de espiritualização. Tudo está cheio de ruídos sobre o índice que vêm do céu, que vêm do chão e que esmagam o infinito do meio dos espelhos. Em outro trecho do Caminho para a Distância, ele vai afirmar que a vida do poeta tem um ritmo diferente, é um contínuo de dor angustiante. O poeta é o destinado do sofrimento, do sofrimento que lhe clareia a visão de beleza. E a sua alma é uma parcela do infinito distante, do infinito que ninguém sonda e ninguém compreende. Então, a gente percebe que já existe, já lá desde o início, desde que ele começou os escritos, publicou o primeiro livro, a gente já percebe essa, vamos dizer assim, essa hibridez da tradução com o popular, com o sentimento, com aquela coisa mais pungente, apaixonada, que no início vai nos trazer, tanto na sua poesia, quanto na sua prosa, quanto na sua música. Isso me fez, além da frase do Gil, além da detecção, assim, desse afeto que Vinícius derramava, tanto na sua obra, quanto na sua vida, eu me lembrei de uma teoria que nós usamos, nós aplicamos lá no módulo da música dos estudos em escrita criativa de 2018, quando nós tivemos aulas tanto em Recife quanto em Porto Alegre, que é a teoria dos afetos marroca. Lá em 2018, a gente viu que a teoria ou doutrina dos afetos, ela remonta à antiguidade, quando os gregos direcionavam a música para atingir a catarse, para provocar a catarse nos espectadores. E isso a gente já viu, de certa forma, com Edgar Allan Poe, lembram lá na filosofia da composição, quando ele compõe o corpo e vai de trás para frente para aumentar a intensidade e provocar o clímax, provocar a catarse, exatamente, a teoria dos afetos, ela traz essa característica. E lá em Platão, ele já enumerava quatro afetos, o prazer, o sofrimento, o desejo e o temor. Então, essa teoria, ela foi resgatada no Renascimento, porque o Renascimento, ele trazia muita coisa dos gregos à tona, novamente, ela foi resgatada no Renascimento e era apresentada lá nas casas dos recenas, dos ilustres e do apoiador de Bahá. Quando chegou o barroco, essa teoria, novamente, volta à tona, e só com a diferença, no Renascimento, era a harmonia, que era a mestre da palavra. No barroco, era a palavra, que era a mestre da harmonia. E o que é que nós oferecemos de diferencial para esse ano de 2021, nos mundos de dentro, o nosso curso? A gente viu lá a teoria dos afetos barroca, lá em 2018, e em 2021, a gente vai investigar esse teórico, um professor de lá da Universidade de Millersville, nos Estados Unidos, é o professor Gregory J. Seymour, que ele, no The Affect Theory Reader, o leitor da teoria dos afetos, ele vai nos apresentar, vai nos trazer de volta, Spinoza, o barroco de Spinoza, lá na sua época, quando ele vai falar que ninguém, no caso Spinoza, ninguém ainda determinou o que o corpo pode fazer. Certo? E Spinoza, ele vai investigar justamente esse ainda não do corpo, esse conhecer o corpo, que ainda nós temos, mesmo depois de tanto tempo porque ele publicou, mais de 300 anos que ele publicou, o Spinoza publicou a sua época. Spinoza, ele vai nos falar desse trânsito, desse processo, que é o afeto, ele é dinâmico, ele está sempre em construção. E isso a gente encontra tanto na vida, quanto na obra de Vinícius. Quando a gente vai ler, por exemplo, nessa poesia chamada O Prisioneiro, que está em forma em exegese, ou seja, nos livros mais tradicionais dele, ele afirma, passariam as horas e nas horas o auge de cada instante do sofrimento. Passariam as horas até a hora de voltar para o amor das almas e seguir com elas até a próxima noite. Nenhum movimento, é preciso não despertar o sono dos que velam o espírito. É preciso esquecer que há poesia a ser colhida nas longas estradas. Nenhum pensamento, a mobilidade será o horror de todos os meses. É preciso ser feliz na imobilidade. Então, nós encontramos um paradoxo. E aí, como é que pode um ser tão livre, feito de Vinícius Moraes, e ele se restringir à imobilidade? Mas é exatamente o contrário. Ele tem essa sede de trânsito, essa sede de processo, que nós vamos encontrar não somente na obra dele, por exemplo, aqui na queda. Tudo que abaterás sobre mim, querendo domar-me, mas eu que desistirei, porque a minha natureza é mais poderosa do que a tua. Ele vai sempre quebrar essas amarras, não somente na obra, mas também na vida. Vinícius foi casado nove vezes, ele estava sempre em busca dessa paixão, assim, desmesurada. E ele precisava sempre estar nesse movimento, sempre nesse caminhar, nesse processo. E na próxima aula, aguardem, porque a gente vai investigar algumas áreas que eu identifiquei. Foi uma leitura minha, certo? Algumas áreas que eu identifiquei na obra completa de Vinícius Moraes. E também falar um pouquinho mais sobre a casa, e não se esqueçam da live no dia 26 de maio, que vai ser muito especial. é uma lei de grande poetisa, é uma grande apaixonada por Vinícius, né? Então, vocês vão adorar o encontro. Até lá!